E pra você que quer decorar, redecorar a sua casa, nós temos muitas opções agora. É verdade. Eu, a Cris, a Cris e eu, vamos mostrar pra você só um pouquinho do que o Shopping Mar Center pode oferecer. Na verdade, são muitas lojas de imóveis pra decorar. Sala, dormitório, tudo, né, Cris? A casa toda. Tem tapete, tem luminária, tem banco, tem estacionamento, o que mais? Tem tudo pra você. Lanchametes, restaurantes, você vai sim num único espaço ver muitas opções pra decorar a sua casa. Vamos mostrar, Cris? Vamos lá. Fique ligado que eu e a Jane temos muitas ofertas pra você. Agora.